Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental Do facão, a colherinha, tudo é coisa musical Trouxe conchos com madeira, alador, colher de par Barrio de rima e peneira, tudo é coisa musical Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental Do facão, a colherinha, tudo é coisa musical Trouxe conchos com madeira, alador, colher de par Barrio de rima e peneira, tudo é coisa musical Me convidou pra uma pinga, meu não pesou com dor Piscou um olho só, disse que eu tiro da seringa Que homem que não bebe e nega mocotó Acaba quenga e vejeiguinga Se veste de filó, afrouxa o fiofó E o ferranjo nem respinga Engole o feito nó e vai ficar menor Soprou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus, ave, maria, era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram no copaço, dançou a farinheira Saleram no pedaço e tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi E tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi Fez um chucalho de arroz E outro de feijão, lutaram por uma música Com a flauta que já vi Tocar mais doce, direto ao coração Assopou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus, ave, maria, era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram no copaço, dançou a farinheira Saleram no pedaço e tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi E tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi Esse chá de panela é que eu senti A vocação E o que música é tudo o que avoa E rasga o chão Foi aberto o páscoa que o magistral Me deu o dom De entender que do lixo ao avião Tem tudo a tom E que até pinico tá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pinico tá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom Soprou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus, ave, maria, era uma sinfonia Secador e geladeira Entraram no compaço, dançou a farinheira Saleiro no pedaço e tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi E tudo era coisa musical Funiu mandando oi, fogão gritando oi Nesse chá de panela é que eu senti a vocação E que música é tudo que eu vou E rasga o chão Foi aberto o páscoa que o magistral Me deu o dom De entender que do lixo ao avião Tem tudo a tom E que até pinico tá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pinico tá bom som A CIDADE NO BRASIL